Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos três setores da Bolsa de Valores para você investir sem medo. São setores muito bons, são setores mais perenes, são setores mais seguros, mais resilientes. A gente trouxe aqui três setores para você investir com tranquilidade, lucrar muito com dividendo. Então a gente trouxe esses setores tão presentes na Bolsa. A gente trouxe, inclusive, a quantidade que tem esse setor. Mas será que vale a pena investir em todos na Bolsa de Valores? Fica tranquilo que a gente trouxe aqui, tranquilo, a gente trouxe três excelentes também empresas desses setores, que são mais seguros para você investir sem medo. Agora, pessoal, vamos lá, atualmente, segundo o Global Industry Classification Standard, esse nome difícil. Atualmente, hoje, a gente tem os setores mais utilizados no mundo, os mais utilizados, a Bolsa aqui tem onze. Então a gente tem energia, indústria, a gente tem saúde, tem financeiro, tem consumo não cíclico, tem imobiliário, tem serviço de comunicação, tá tudo aqui. Põe na tela aí, meuzinho, os setores que a gente tem hoje na Bolsa de Valores. Mas, dentre esses onze setores, será que vale a pena investir em todos eles? Pra responder, volta pra mim, pra responder essa pergunta, turma, que é uma dúvida que muita gente tem, eu trouxe uma referência muito grande no mercado, tá? Fale você sim, fale você não, é um bilionário da Bolsa de Valores. Põe a foto dele aqui, porque ele é um velhinho carismático, rico, gente boa, conheci ele pessoalmente, super simples, põe aqui o bar-se. Põe a fotinha dele, ele tá feliz de boa, né? O bar-se. Tá tranquilo, né, Renan? Nossa, um milhão de dividendos por dia, um milhão de reais. Ai, 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 ai. Ai, 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 mais de cinquenta anos de experiência, né, filho? E ele trouxe uma lista, que são os famosos que ele acha que é o best. Muita gente sabe, já estuda ele, né? É um livro dele, inclusive, muito bom. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, que são serviços de comunicação. Então, dos 11 que a gente trouxe setores, já cai 5. E ficam 5 setores, perdão, cai 6 e já fica só 5, que eram 11. Vamos lá, se você já tá iniciando, né? Tá começando a se familiarizar ali com investimentos, mas não tem tempo, às vezes você não tem tempo pra acompanhar, né? Você não precisa sair e ficar girando tua carteira nesses 5 setores. Ah, 3 empresas de um, 3 de outro. Não pulveriza, diversifica a carteira, mas não põe muita empresa. Carol, qual o número de empresas ideal? Não sei, preciso saber o que você vai acompanhar. Às vezes tem 5 ativos, você acompanha os 5. Às vezes você tem 20 e não acompanha nenhum. Então, tem que ter um cuidado aí. Então, a gente vai falar do primeiro setor, que é banco. Não tem jeito, o banco tá lá, tem banco gigante, circula dinheiro, oferece crédito, a galera tá lá e o crescimento econômico, né? E banco é atrativo, porque a maioria dos grandões ali distribuem bons dividendos. Então, é um dos maiores pagadores de dividendos, não tem jeito, né? Vamos falar um dos bancos aqui, que é o Banco do Brasil. Que, aliás, tá indo super bem, né? O pessoal do agro tá tudo lá, é um banco que paga ali de forma consistente, desde 2007, é, dividendo, né? E tem um valor de mercado aqui de 145, perdão, 155,42 bilhões. Só que o patrimônio, 174,75 bilhões. Haja coração, tem quase 100 mil funcionários. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do Banco do Brasil. Cotação hoje, R$27,12, variou pra cima, 21,67%. O PL excelente, 4,75, tá com desconto. PVP ali mostrando 11% de desconto, em 0,89. Dividendio entregou rendimento nos últimos 12 meses de 8,91. Margem líquida acima de 10, 12,30. A gente vê a dívida líquida super equilibrada do banco, um corrói acima de 10%, 18,73. Margem líquida excelente acima de 10, 35,03%. Checklist do investidor, nota 9 de 10. Ou seja, brilhando, tá brilhando, né? O banco do Brasil. E aí a gente vê o dividendo, que é essa barra azul, o atual 8,91% e o médio, em 5 anos, 7,32%. Veja lá, a gente vê aqui, ó, o lucro líquido da empresa, que é a barra azul subindo. A gente vê aqui, né, teve ali uma queda lá atrás, mas agora já vem se recuperando. Dividendio aqui, ó, pagando. Graças a Deus, Banco do Brasil, indo muito bem. Volta pra cá. Próximo setor que a gente vai falar é o de energia elétrica. Não tem o que fazer. Filé mignon também, né? É necessário pra fornecer pra indústria, pra nós, pra comércio, pra residência, pra tudo, né? Essencial pro desenvolvimento da infraestrutura. Não tem jeito, né, turma? São atrativas também, dividendo o costume bem. Tem receita estável, porque tem ali, né, uma garantia no futuro. E mais previsível também, né? Porque a gente sabe que a demanda sempre vai ter. Então, turma, tem quatro segmentos ali. Dentro da energia, a gente tem quatro. A gente tem ali. A gente tem comercialização, distribuição, transmissão e geração, certo? Hoje, a gente trouxe aqui uma das maiores empresas de transmissão, que é a Taesa. Queridinha de muitos na carteira, né? Tem muita gente que gosta da Taesa. E não é pra menos. A Taesa também está pagando dividendo ali de forma consistente desde 2012. É uma baita empresa. Mais de 500 funcionários. Nos últimos 12 meses, teve lucro de 1,35 bilhão de reais. Então, quer dizer, é empresa redonda, tá, gente? Eu gosto da Taesa. Vamos dar uma olhada aqui? A cotação hoje, 11,33 centavos. A variação, 2,20%. PL excelente em 8,64. PVP em 1,66. E o dividendo, olha lá, entregou quase 11% nos últimos 12 meses. E aí, vamos dar uma olhada nos indicadores? A gente vê uma margem líquida excelente, acima de 10%, quase 40%. A gente vê aqui o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 13,63%. A gente vê aqui a dívida líquida sobre EBITDA acima de 3%. Aí o pessoal, ah, mas tá alavancado. Gente, a Taesa tem um compromisso, tá fazendo aquisição. não, mas tem um compromisso grande aí na frente, super previsível, tá? Não vejo isso como problema. O ROE, 19,20%, acima de 10%. Gosto, retorno para os acionistas. E aí a gente vê a nota da Taesa aqui, 8 de 10. Histórico de dividendos da Taesa, o atual, 10,94%. E aí a gente vê o médio em 5 anos, que é importante, 9,87%. Vamos falar um pouquinho, volta pra cá, Taesa. Carol, vale a pena investir na Taesa agora? Pessoal, eu não tô vendendo Taesa, vou continuar, acho a empresa brilhante. É uma das empresas que eu tenho na carteira, na maior posição. Nesse momento, eu tô comprando a Transição Paulista. Por quê? Eu gosto da empresa, não é recomendação, e eu acho que ela tá descontada perante o valor dela. Acho que a Transição Paulista tem muito o que crescer ainda. A Taesa, nesse momento, eu não tô comprando. Mas pra quem tá começando, é uma belíssima empresa, tá gente? É uma empresa que pra mim é um setor defensivo, oscila menos, gosto muito da Taesa. E aí a gente vai pro último setor de hoje, que eu escolhi, que é o setor, mas antes nós vamos pedir o like. Like, merecemos ou não? A turma que decide. Não, a turma não merece, não. Eu que decido, vai dar like agora. Você vê e dá um comentáriozinho, tá bom? Um like, se inscreve no canal, pra você ficar por dentro, e um comentáriozinho. A gente vai pensar a pergunta ainda. Ó, você investe alguma das empresas que eu tô falando agora? Na Taesa ou no Banco do Brasil? Já comenta, não. Sim, invisto? Comenta aqui. Coloca aí, qual que você investe? Qual delas? Se você não investe, não é pra comentar. O nosso último setor de hoje é o saneamento. Pessoal super necessário, essencial, bem-estar da população, infelizmente, o saneamento é muito precário no Brasil. Então, tem muito espaço pra crescer. A gente queria que fosse enorme, mas infelizmente, muito precário ainda. Por isso que o pessoal vai olhar pra investir nesse setor, né? Espero que cresça gigantescamente. A gente vai ver aqui uma das maiores do país, que é a Sanepar. Eu acho essa empresa brilhante, tá, gente? Eu tenho carteira, não tô vendendo. Tem gente que vendeu. A Sanepar vai quebrar. A Sanepar não é boa. Teve gente que xingou a gente porque a gente tava falando que a Sanepar tá barata. Na minha opinião, é uma baita empresa. Também, né, é uma empresa que paga dividendo ali constante desde 2008. É uma empresa que tá listada ali com valor de mercado de 7,98 bilhões e tem um patrimônio maior de 10,12 bilhões, né? Tem mais de 7 mil funcionários. E nos últimos 12 meses um lucro de 1,56 bilhão. Lucro excelente. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Olha lá, né? A cotação hoje de R$5,41. Com menos de 6 reais você é sócio da Sanepar. Variando pra cima, 31,81%. PL, 5,23. PVP mostrando desconto. Quase 20% já esteve mais baixo, hein? Tá em 0,81. Entregou. Dividendia de ali de 5,14%. E aí a gente vê alguns indicadores. A margem líquida acima de 10%. 23,91. Que é o que de fato a empresa põe no bolso. A gente vê o ROE acima de 10%. Eu gosto. 15,44%. Dívida líquida sobrevista tá equilibrada em 1,53 até 3% aceitável. E a gente vê liquidez corrente que é o dinheiro que a empresa tem no caixa pra honrar as dívidas de curto prazo aí de 12 meses acima de 1,66. Nota da empresa 8 de 10. E olha o histórico de dividendos sempre pagando, tá gente? O atual 5,14% e o médio em 5 anos 5,51%. Volta pra cá. Sanepar. Carol, você tem? Eu tenho. Tá vendendo? Não. Eu comprei. Tá gente? A Sanepar é uma empresa que faz a gestão muito bem. Tem dedo do Estado. Se virou na pandemia que era uma época que não podia aumentar a tarifa. A gente tava com problema de chuva. É uma empresa que sabe lidar com os problemas ali. É uma baita empresa. Dessas 3, eu tenho carteira as 3? Sim, eu tenho, eu gosto e vão continuar ali na minha carteira. São empresas que particularmente apresentam bons indicadores. certo menino que é alto Renan menino golfinho? Certíssimo. Certíssimo. Ações golfinhas. Ações golfinhas da Bolsa de Valores e nós queremos saber. Você investe em alguma dessas empresas? Comenta abaixo. Comenta aqui embaixo. Tá de olho? Comenta aqui embaixo com a gente. Certo, meus amores. Eu sempre falo criatura. Quem investe em futuro agradece. Vou ao Brasil. Um beijão e até o próximo vídeo.